Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, é? Amados, carta da criança, segunda-feira é para vocês deixarem a criança interior de vocês saírem. Não leva a vida tão a ferro e fogo, sabe? A vida já está tão pesada esses últimos dias nossos, para que fazer cavalos de batalha em cima de brigas que são tão pequenininhas às vezes. Aproveitem as pequenas coisas da vida, aproveitem os pequenos momentos, saibam curtir a vida da melhor maneira possível, tá? Essa carta também ela pede para a gente não ser tão mimados em momentos que a gente acha que só a gente tem razão. Vale a pena também ouvir o próximo. Uma segunda-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e up, tchau!